Se a pensão acabar, o que vamos comer? Ah, divina! Você devia ter se casado com um príncipe. Foi casar com Oswaldo, agora tem que pagar pelo erro que cometeu. Quem sabe eu possa abrir uma pensão? O quê? Meu marido tá desempregado. Dois pensionistas já ajudam na despesa. Ah, eu também posso pegar alguns pensionistas. Bando de traidores! A pensão nem fechou e já querem meus pensionistas. Que espécie de amiga são vocês? Ah, quem sabe eu posso hospedar o Alaor. Ouviu, divina! A generosa tá com fogo por baixo das saias. A senhora está querendo agarrar o Alaor, isso sim! Senhorita, faça o favor! Não, não, não. Na sua idade é senhora. Melhor dizendo, é titia. Ouço aqui vocês tuas! Ninguém vai tomar meus pensionistas. Eu vou lutar por esta pensão até o fim. Desmarcaram o casamento. O Eurico ouviu, mamãe. O Rafael está prestes a desistir. Não! Agora que chegou tão perto. Você não pode deixar que desista. Eu não vou permitir. Eu vou me casar com o Rafael, mamãe. Isso. Eu tenho uma carta na manga e vou usá-la. Ai! Você tá mesmo decidido, pai? Sim, Felipe. Vou desmarcar o casamento. Nesse caso eu vim avisar. A Cristina está lá em casa, no quarto, visitando a mãe. Tenho certeza do que vai fazer, pai. Não posso me casar com tantas dúvidas, Felipe. Eurico, eu sei que a Cristina está lá em cima. Pode chamá-la, por favor. Claro, senhor Rafael. Não precisa, Eurico. Rafael, querido, eu ouvi quando estava chegando. Estava à sua espera. Eu preciso ficar a sós com a Cristina e a Eurico, por favor. Coisa. Preciso falar com você. Eu também preciso falar com você. Acho que devo falar primeiro, Cristina. É sobre o nosso casamento. Eu também quero falar sobre o nosso casamento. O Rafael, a data não poderia ter sido a melhor escolhida. Eu estou tão feliz. Cristina, acho que o meu assunto é mais importante. Eu garanto que o meu é mais importante. Eu preciso lhe dar a notícia que me faz tão feliz. Estou grávida, Rafael. Estou esperando um filho seu.